Programação da economia de Francisco está definida em Assis, na Itália. O jornalista Paulo Júnior tem mais informações ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, André. Boa noite a todos. Eu vou conversar com o padre Wilson Gró, que vai ser um dos conferencistas e irá expor na programação da economia de Francisco, de 22 a 24 de setembro. Padre Wilson, qual será o seu tema na exposição na economia de Francisco? Boa noite para o senhor. Boa noite. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo pela rede TV, Vida. E também o encontro, enfim, vai sair nessa perspectiva, não? E a temática que eu vou trabalhar lá, que é o encontro presencial, é os caminhos para o novo pacto educativo e econômico, construindo pontes entre o centro e a periferia. Na verdade, vou levar 40 anos de trabalho que nós temos aqui na Grande Florianópolis, enfocado sobre o aspecto da economia e o aspecto da educação, que é essa perspectiva do Papa Francisco de realmar a economia. E trabalhar cada vez mais é uma economia humanística, uma economia em que o nosso processo a serviço da vida, na cultura do encontro e na cultura do cuidado com a vida, em que a vida prevaleça e não o mercado. E o Papa usa muito a expressão realmar a economia. E na dimensão econômica, esse pacto global, que é construir uma educação inclusiva, uma educação com acesso de direito a todos. Padre Wilson, e dentro disso, o senhor falou, pontes nas grandes cidades, Dom Cláudio foi arcebispo de Fortaleza, foi bispo na BC Paulista, foi arcebispo de São Paulo. Que legado que ele deixa nessa questão de economia de Francisco? Creio que Dom Cláudio deixa um legado extraordinário para todos nós na economia de Francisco e no olhar sobre o direito a ter direito à cidade, que é um direito humano, na pastoral urbana, no olhar urbano, na presença de Deus na vida da cidade. E ele é esse homem que liga as pontes entre o centro e a periferia, na visão da justiça social, do bem comum, da construção da dignidade dos trabalhadores e trabalhadoras e da importância nas relações de construção do direito e dos direitos em relação à dimensão do trabalho. Essa é uma grande perspectiva, é um grande legado de Dom Paulo, esse olhar dele em relação à construção da dignidade na vida da cidade. Creio que aqui é um legado enorme que a gente vai ter que voltar sempre. Quanto à questão da Amazônia, eu diria que Dom Cláudio deixa um grande legado que foi antes preparando a questão do sínodo, durante o sínodo, pós o sínodo, e que foi um grande defensor em relação à questão ambiental e à questão dos dois grandes gritos que diz o Papa Francisco, o grito dos empobrecidos e o grito da mãe terra. Dom Cláudio assume essa relação com uma profundidade enorme num olhar da Laudato Si, num olhar em relação à querida Amazônia, que é o documento do sínodo, e um trabalho extraordinário na defesa de toda esta dimensão, em que o foco é sem justiça social, não há justiça ecológica. Muito obrigado. Conversei com o padre Wilson Gró, que será um dos conferencistas do evento Economia de Francisco e Clara em Assis, de forma presencial, a conferência do padre Wilson Gró no dia 23 de setembro deste ano. Obrigado pela sua entrevista. Andrea Bonatelli, volto contigo. Obrigada, Paulo Júnior. Obrigada, padre Wilson, pela participação no JCTV.